O Conselho de Administração do BNDES aprovou ontem o nome de Aloysio Mercadante para assumir o cargo de presidente do Banco Público. Ao vivo do Rio de Janeiro, Cláudia Boiunga traz as informações para a gente. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Mara. Bom dia a todos. O nome de Aloysio Mercadante foi aprovado pelo Conselho de Administração nesta quarta por unanimidade. O presidente Lula já havia anunciado o nome dele para presidir o BNDES, porém agora essa nomeação é oficial. Mercadante é um dos fundadores do PT, ocupou vários ministérios nos governos da ex-presidenta Dilma Rousseff, foi deputado federal e senador da República. Ele é formado em Economia pela Universidade de São Paulo, a USP, e tem mestrado e doutorado na área. Também foram avalizadas pelo Conselho de Administração do BNDES o nome de três novas diretoras para o banco. São elas a ex-ministra dos governos Dilma Rousseff, Tereza Campelo, a executiva do mercado, Natália Dias, e a funcionária de carreira do BNDES, Helena Tenório. Mário, eu volto com você. Obrigada, Cláudia. Mário, eu volto com você.